Eu acho que desde que eu entendo por gente, eu quis ser arquiteto. Eu morei quando pequeno, numa fazenda, e eu era o bendito e o fruto no meio de oito mulheres. E dali começou a brincar de casinhas, eu construía casinhas para as minhas primas e para minha irmã. Então eu fazia casinhas de bambu com folhas de bananeira. A partir daquilo ali, foi me dando a vontade de fazer alguma coisa ligada à casa, a construir casas, a fazer casas. E conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que o construir casas, eu não queria ser engenheiro. Eu queria trabalhar de uma outra forma, diferente de ser engenheiro. Então eu acho que desde muito cedo eu quis ser arquiteto. Aí quando eu terminei o segundo grau, fui fazer teste vocacional. E com medo danado de não dar arquitetura, que vai que a minha vocação fosse para outra coisa. E no fim acabou dando certo. Ela deu arquitetura em primeiro lugar, publicidade em segundo e comunicação visual em terceiro. Lembro muito, para falar a verdade, meu primeiro projeto, eu ganhei um prêmio com ele. Eu saí da faculdade e fiz concurso público. E passei e fui chamado logo em seguida. E o meu primeiro projeto, que seria o meu projeto para eu ser efetivado na prefeitura, me deram uma creche para fazer. E com essa creche, eu fui estudar creche, fui em várias creches, fui na creche do metrô do Rui Otá, aqui em São Paulo. Fui conhecer várias creches para eu poder fazer uma creche que na minha cabeça seria uma creche ideal. E foi realmente uma creche ideal, tem 21 anos isso. E tem 21 anos que essa creche é considerada creche padrão do estado de Minas Gerais. Ela é estudada e hoje, há algum tempo, tem faculdade de arquitetura em Pós de Caldas. Os alunos estudam esse projeto de arquitetura. Chama creche lápis de cor. É um projeto fantástico, de 800 metros quadrados. totalmente lúdica, voltada totalmente para a criança, que já que a criança não sabe ler, então as portas das salas é cada uma de uma cor, tem espelho nas alturas para a criança se ver. A parte do berçário é como se fosse um leque para a pessoa que toma conta das crianças ter visão de todos os berços. Não tem canto na creche. E os pisos são todos desenhados com paviflex, cada sala com um desenho diferente. É uma creche totalmente lúdica. E o fechamento dela do lado de fora é uma caixa de lápis de cor. É uma história longa. Eu fiquei em Pós de Caldas, eu formei, fiquei em Pós de Caldas há alguns anos. A minha irmã veio para Paulínia. E a minha mãe resolveu mudar. Meu pai faleceu e a minha mãe resolveu mudar para Paulínia. E eu ia continuar em Pós de Caldas. Minha vida já tinha 10 anos que eu estava trabalhando com arquitetura em Poços. E eu não viria. Aí três dias antes da minha mãe mudar, eu resolvi que eu ia vir também arriscar. Ia começar de novo. Lá em Poços estava tudo andando tranquilo, bem, graças a Deus. Levou também. Aí em três dias eu fechei o meu escritório, liguei para os meus clientes. Fiz tudo o que eu tinha que fazer, resolver a minha vida e vim para Paulínia. Eu fiquei dois anos indo para a Pós de Caldas três vezes por semana. E deixando de pegar coisas lá. Eu queria parar, porque ninguém merece ficar toda hora indo e vindo. Eu queria parar. Então eu fui desvinculando o Pós de Caldas e terminando o que estava sendo feito lá. Aí com isso eu fiquei em Paulínia, que foi um lugar que eu dei muita sorte também. E de lá eu comecei a pegar muitos projetos na região. Valinhos, Vinhedo, esse negócio todo. E achei por opção vir para Campinas a melhor solução. Porque eu tinha projetos Paulínia, Valinhos, Vinhedo e Campinas. Então às vezes eu chegava em Paulínia, eu tinha coisa para resolver em Valinhos ou Vinhedo. Então vamos colocar Campinas como centro para mim. Então aqui eu distribuo, porque eu continuo tendo projetos em Valinhos, Vinhedo e Paulínia. Então para mim hoje Campinas virou o centro de onde eu trabalho. Primeira vez foi Campinas Decor 2006. Foi muito complicado, porque o que acontece? Um mineirinho vindo do lado interior, chega em Campinas, chega em Paulínia primeiro. Aí eu já visitava a amostra antes, aí você preenche aquele papelzinho lá e tal. Aí elas me chamaram para ir conhecer. Aí eu fui, bem humildezinho, fui lá e peguei um banheiro pequenininho para fazer. Foi no Pátio Santa Fé. Que foi inclusive um ano que a amostra foi muito grande. Tinha 100 ambientes, se não me engano eram 3 casas. Eram duas casas, um ginásio poliesportivo e mais a área de lazer foi muito grande a amostra. E o meu ambiente era o penúltimo. Ele ficava dentro do espaço do café e tinha um espaço de patrocinadores. Era exatamente um ginásio poliesportivo e tinha um banheiro lá que era masculino, feminino e um hallzinho. Ah, eu acho que foi um sonho. Eu acho que todo mundo quer isso aí. Eu acho que todo mundo que faz mostra, no fundo, no fundo pode falar que não. Mas todo mundo, o intuito é esse. Entendeu? E não querendo ser piegas nem nada com relação a isso, eu jamais esperava que uma capela ganhasse prêmio de alguma coisa. Por Deus, é um negócio que eu não tinha na minha cabeça. Foi um projeto que nós fizemos. Eu falei, gente, eu tinha a concepção na minha cabeça que a capela, que eu queria uma coisa que fosse extremamente simples. Que a pessoa chegasse lá dentro, tivesse paz de espírito e que ela tivesse vontade de ficar lá dentro. Então, foi um projeto onde não tinha nada de gesso, não tinha nada de luxuoso. Era tudo simples, um piso simples. Era cortina de viludo, pausa de acústica. O teto era lambril, a parte foi pintada de branco. Então, e um altar que estava sendo jogado fora, que foi totalmente recuperado para colocar lá. Então, foi um negócio que eu não esperava mesmo. E até então, eu nunca vi, em 21 anos de formado, a Casa Cor São Paulo, se não me engano, tem 25 anos. Eu nunca vi uma capela ganhar prêmio de absolutamente nada com o melhor ambiente de uma amostra. É muito complicado isso, porque eu não me vejo tendo um estilo próprio. Eu acho assim, quem se coloca como estilo, se rotula. E a última coisa que eu quero ser é rotulado. Então, eu vou muito para dentro do que os meus clientes querem. Então, não adianta eu falar, eu não gosto disso, sendo que quem vai morar são eles. Agora, eu acho que a gente brinca com a amostra, porque o cliente é a gente mesmo. Então, ali você coloca o que você gosta, o que você sente, as coisas que você curte. Então, é onde eu brinco muito nessas amostras, porque eu gosto muito de coisa retrô, eu gosto de peças antigas. Eu gosto disso, na minha casa tem isso, no meu escritório tem isso, entendeu? Então, eu gosto de usar essas peças. Não que eu use isso na casa dos meus clientes. Então, eu não tenho um estilo próprio para fazer na casa deles. Eu acho que eu entro dentro da brincadeira, do sonho, da realização de sonho de cada um. Eu faço dentro do que eles querem. É lógico, ponderando o que é certo e o que é errado. Olha, o residencial, eu adoro fazer, porque para mim é realizar sonho. Eu acho que o sonho de todo mundo, principalmente do brasileiro, é a casa própria, entendeu? Todo mundo quer ter o seu teto, quer ter a sua casa. Eu acho que a função do arquiteto em realizar esse sonho, capital que a pessoa está te passando de informação, eu acho que isso é bárbaro. Então, eu acho que é super gostoso você realizar o sonho daquela família. Você saber o que aquela família precisa, as necessidades dela e, principalmente, entrar dentro da condição financeira dela. Porque antes, quem procurava arquiteto era só uma pessoa com poder aquisitivo mais alto. Hoje, não. É uma coisa acessível a todos, porque todo mundo hoje já sabe qual é a diferença do arquiteto para um engenheiro. E quem não quer um projeto bem resolvido? Então, as pessoas, às vezes, elas querem e acham que não têm condições. Agora, o projeto corporativo é uma coisa onde todo mundo quer também sentir bem na hora de trabalhar. Então, eu não acho que tenha uma dificuldade entre um e o outro. Eu acho que tem formas diferentes de projetar. Você tem que aconchegar o escritório, mas não pode dar sono na pessoa, né? Porque ela está lá para trabalhar. Foi por acaso. Porque a minha formação, eu sou arquiteto e urbanista. Eu gosto mesmo é de projetar. Meu negócio é fazer casa, fazer corporativo, é fazer projeto. Só que, dentro de Campinas, as pessoas te pedem muito a parte de interiores. Então, você acaba tendo que entrar dentro dessa parte de interiores. Você falar assim, você é um decorador? Não, eu não sou um decorador. Eu sou um arquiteto que faço decoração. Mas a minha formação e o que eu gosto é projeto, residencial, corporativo, é fazer. Ver o interior é consequência de uma causa. Ai, olha, você está me colocando numa saia muito justa. Não é que você reconhece. A diferença de espaços, eu acho que é muito notório, entendeu? Então, você vê claramente que a pessoa é designer e a disposição de espaços do arquiteto é muito diferente. O arquiteto tem uma noção muito diferenciada do que é a circulação. Porque, igual, o que é diário você colocar um sofá com 70 almofadas em cima? É para mostrar, só, não é? Aquilo lá está para sentar ou para você olhar. Então, tem toda uma diferença disso. O arquiteto, ele quer a casa como um abraço. Ele quer te trazer para o interior da sua casa. O designer, não. Ele quer te mostrar a beleza que a casa tem. Não interessa quem vai usar. Isso eu estou falando eu, tá? Tomara, por favor, não fiquem bravos comigo. São prédios que me chamam muita atenção. Campinas tem uma coisa que eu fico doente, às vezes. Que tem muito prédio. É aquilo que eu falei anterior. Eu gosto muito de coisa retrô, coisa antiga. E a parte arquitetônica também me chama muita atenção. Então, eu acho que Campinas tem prédios maravilhosos. Que hoje não é... É de difícil acesso para muitas pessoas. Esses prédios deviam ser transformados ou divulgados. Porque a Estação Cultura está lá. Só que as pessoas não vão. Então, quando vão, é por um erro. Foi lá por acaso de achar que teria uma outra coisa. Entendeu? Então, eu acho que falta a parte da Secretaria de Cultura. Eu acho que tinha que divulgar mais. Inclusive, a parte de bem tombado. O Instituto de Patrimônio Histórico de Campinas. Trabalhar de uma forma melhor em cima disso. Porque não basta você tombar um prédio se você não tombar ele no seu interior. No fazer com que ele fique em pé e que dê função para ele. Porque você tombar um prédio e deixar ele mofando, estragando lá dentro. Tudo que não tem uso, estraga. Até a gente estraga. Então, o que acontece? Tem prédios maravilhosos. E hoje, o que eu estou vendo? Prédios maravilhosos serem demolidos. Essa semana, há pouco tempo atrás, eu fiquei sabendo que aqueles casarões da Júlio de Mesquita, eles não são tombados pelo patrimônio histórico. Se quiserem demolir onde é o Banco Itaú, aquele personalité, aquele negócio, podem demolir, gente. Não tem lei nenhuma que fala que eles não são tombados. Então, aquilo lá já passou da hora. Toda cidade conserva a sua história, conserva a sua cultura, seu patrimônio. Aqui eles estão deixando ir para o chão. Entendeu? Desmanchar a parte da história das pessoas. E quando tem alguma coisa que é tombada, fica estragando. Eles não incentivam. Igual, por exemplo, qualquer cidade que você vai, fora do Brasil, tudo é ligado ao museu de tal, museu de fulano de tal. Aqui é a terra de Carlos Gomes. O que tem dele aqui, que é ligado, que a pessoa pode ir aonde era a casa dele, foi desmanchado, tem um prédio no lugar, entendeu? Então, usa o que Campinas tem, ou que qualquer outra cidade tenha, e faça, divulgue aquele negócio, faça com que as pessoas vão, crie atividades para as pessoas irem aproveitar o que a cidade tem para oferecer. Eu acho que falta muito isso aqui. Eu acho assim, que tudo que você vai fazer, você tem que colocar a sua alma, o seu sentimento. Você tem que sentir. Então, não adianta você querer só a parte financeira do negócio, entendeu? Você tem que envolver com o projeto, você tem que envolver com o seu cliente, você tem que saber o que o seu cliente quer. Eu acho que eles têm que ter mais valorização do que é antigo. Porque as faculdades de arquitetura hoje, elas privam muito o contemporâneo, o moderno, aquela coisa do dia de hoje para frente. A arquitetura é história, a arquitetura é passado. Você trabalha com a história, você trabalha com o passado. Para você ter uma coisa conceitual, você tem que saber história. Então, eu acho que falta estudar mesmo. A história na parte de arquitetura está cada vez mais fraca. Você conversa sobre períodos com a moçada que está vindo hoje, eles não sabem. Eles sabem o que está acontecendo de 60 para frente, de 60 para trás. Ainda é uma incógnita para eles, entendeu? E eu acho que não é isso. Para você ter até um estilo, você tem que saber como eram os estilos anteriores. E a arquitetura que está aí, antiga, ela vem do gótico, neogótico, clássico, neoclássico e vaíno. Então, isso eu aprendi a identificar andando na rua o que é uma coisa ou outra. Você fala para a moçada hoje de arquitetura que está estudando, você pergunta que estilo que é aquilo, 90% não sabe. O que é aquilo que está estudando, você tem que saber como é isso.